Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. No início do mês, uma rede de lanchonetes dos Estados Unidos começou a usar o robô chapeiro Flip para ajudar na produção de hambúrgueres em horários de pico. Porém, ele já foi demitido. Um dia depois de ser instalado, o Flip foi deixado de lado temporariamente por ser rápido demais. A rede de fast food disse que precisa de mais tempo para treinar os trabalhadores humanos a acompanhar o ritmo do robô. O braço robótico de seis eixos é aparafusado ao chão da cozinha e recebe pedidos por meio de bilhetes digitais. Ele é equipado com visão térmica e os tempos de cozimento são exibidos em uma tela para ajudar os funcionários humanos a saber quando adicionar queijo ou preparar os pães. Assim que o Flip voltar ao trabalho, a rede de lanchonetes espera ter pelo menos 50 restaurantes operando com o robô até o final do ano. Música Legenda por Sônia Ruberti